E aí, rapaziada! Ho, ho, ho! Que tiro foi esse, biada? Aí, vocês estão conectados na hashtag Nego do Borel no TVC? Fala pra mim, responde, responde, responde! Ha, ha, ha! Já estamos no segundo lugar nos Twitters do Brasil! Continuem participando, gente, eu tô amando, muito obrigado! E olha só, alô, alô, ó, a produção do do TVC, preparou mais uma brincadeira pra vocês! Demorou? Demorou? Ha, 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 ha! Quem era o contatinho? Essa é a brincadeira! Vou ver fotos, vou ver fotos assim, tipo, fotos de casais, casais famosos, que já se prepararam e tenho que tentar adivinhar, sabe o quê? Quem são? Quem são eles? Ah, é, as fotos dos casais, quem são eles? É, isso aí! Posso começar? Deixa eu começar! Diretor! Diretor! Responde, diretor! Diretor! Diretor me abandonou aqui sozinho! Vambora! Vamos continuar! Vamos começar a brincadeira! Vai! Quem são? Posso começar? Vambora! Essa aqui é a Marina Marina Rambabosa, não! Rapaz! Rapaz! Eu esqueci o nome dela! E quem é, mano? Não é o marido dela! Dele, mano! Pode passar? Ah! Serena Gomes e o Tenkwek, hein? É, rapaz! Alô, Tenkwek! Tamo junto, moleque! Tu é o cara! Ah, esse aí é fácil demais! Essa daí é a... Mulher do Firmino, não? Jennifer Lopez! Já lembrei! Jennifer Lopez! E o... E o Steven Bach! É o Steven Bach? Não, não é o Steven Bach! Ai, Dei Molle! Pô, cara, é o Ben Lafter! Foi mal, cara! Desculpa, meu diretor! Desculpa, caraca! Ih! Ah, vai dizer, vai... Vai assando! Pô, esse... Opa! Caiu uma cera aqui no meu ouvido que já tava aqui faz tempo, gente! Eu esqueci de... Ai, ai! Meu pé! Meu pé! Meu pé! Meu pé! Ai! 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 Pode passar essa daí que eu não sei muito! Ai! Ah! O Justin... Não, não é o Justin Bieber, não! Essa aí é... É o... É o... R... 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 Fala o nome dela aí pra mim, diretor, por favor! Alguém da produção! Eu... Taylor Swift! Hã? Taylor Swift! Vem aqui, fala comigo aqui! Jennifer o quê? Vem aqui! Vem aqui! Vou chamar ele, ele tá aqui! Vem! Vem, ele tá aqui, ó! Qual é que é o nome? Fala, moleque! Taylor Swift! Ah, Taylor Swift! Ele sabe, seu fofo! It's up to it, galera! It's up to it! É isso aí, rapaz! E aí, tem mais? Ah, essa daí é mole! Isso aí é brasileiro, né? Caraca, eu preciso ver mais revistas internacionais, sabe, galera? É uma vergonha, pô! Eu tinha que saber, cara! Mas eu vou estudar sobre esse negócio aí, rapaz! É porque eu só estudei geografia, português, matemática, inglês... Diretor, eu não sei, desculpa! Ah! John Mayer! John Mayer e Taylor Swift! E Taylor! Taylor! Não sei! Desculpa! Hã? Fala alto! Pra não sair no microfone! Fala, cara! Desculpa, diretor! Isso aqui eu sei, mas eu esqueci! Ah, cara! Eu já sabia! É o John Mayer e o Katy Perry! Ah, tá de bobeira, rapaz! Ai, caraca! O nariz tá coçando, né? O braço tá suando, o bagulho tá sério aqui, rapaz! É o seguinte, é o seguinte! É hora de mais uma brincadeira! É hora de mais uma brincadeira! Sim ou não! Eu vou responder as perguntas que a produção do TVZ preparou para mim! Vambora! O quê? O quê? Já fingiu que estava passando mal para evitar o contatinho? Já! Já fingiu que estava passando mal para evitar o contatinho? Já aconteceu isso comigo! Então é sim! Já marcou um encontro com alguém que conheceu na internet e quando viu pessoalmente não gostou? Sim! Já demorou para responder uma mensagem só para se fazer de difícil? É fato! Todos os dias é fato! E você que está assistindo, você é você mesmo! Você sabe que é com você! Alô! Já descobriu que era contatinho de alguém com quem você queria romance? Sim! Já teve que se sair de fininho, de fininho ao ver dois contatinhos seus na balada? Não! Eu acho que isso é com um diário! É! Ai Lucas! Alô Multishow, TVZ!